Ao som do Coringa. Quer concorrer a 500 reais do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de Vantagens da S1 Live. O link está na descrição. Pode ficar mais transparente, mas pode ficar também mais bizarro. Tempo real. Se você ouve o VAR desse jogo São Paulo e Palmeiras, imagina em tempo real de escutar algo parecido. Pode provocar até uma revolta na torcida, porque é tanta bizarrice que, pelo amor de Deus... Pois é. Outro ponto. Pela segunda vez na história, o Brasileirão... Isso é brincadeira, é uma fake news. Será paralisado durante os períodos da data FIFA. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. Esqueceu de falar que Copa América é data FIFA, né, galera? Não é, Mauro? Não, André? Não, mas e outra coisa, né? Tá, beleza, data FIFA, beleza. 48 horas. O cara joga 90 minutos na terça e vai jogar 90 minutos na quinta. Aí não tem as 72 horas, não tem as 66 horas, não tem respeito de nada em relação a isso. Isso é uma sacanagem, cara. Lá fora, tem a data FIFA, o cara vai jogar sexta, sábado ou domingo. Jogou o último jogo lá na terça, o cara vai jogar sexta, sábado ou domingo. Aí aqui tem essa sacanagem do cara jogar na quinta-feira. Ignoraram de uma maneira... Cara de pau, né, Mauro? A Copa América, falar que parei data FIFA, a gente esqueceu da Copa América, né? É. Na verdade, não esqueceram, eles sabem, né? Mas eu queria saber, vendem qualquer história aí, quem quiser que compre. É constrangedor, cara. Isso é muito constrangedor. E os clubes também... Pra fazer o quê também, né? Assim, é difícil também. Sabe? É assim, e quem reclama, reclama sozinho, sabe? Acaba se desgastando, muitos são subservientes, é uma parada. É. E a última aqui, Mauro, a partir desse ano, os clubes poderão escrever até nove jogadores de fora do país. Até ano passado, o limite era de sete atletas estrangeiros do clube. Gostou dessa mudança de sete para nove estrangeiros? Eu acho que é... Digamos assim... O mercado vai se impor naturalmente. Quem for bom de bola vai ter mais espaço. Talvez jogadores brasileiros também possam desbravar mercados aqui na América do Sul. Aqueles que não forem tão competitivos aqui, entendeu? O cara que, de repente, não consegue jogar num time grande aqui, pode jogar num time grande do Chile, da Argentina, ou do Uruguai. Sei lá. Acho que aí é uma questão de mercado. Entendeu? Tem gente que alega que isso vai brecar o desenvolvimento de jogadores do Brasil, e tudo. Não sei se chega a tanto, não. Agora, o perigo é contratar jogadores, contratar jogadores, sim, porque são estrangeiros, e contratar qualquer um único. Jogadores que não têm nível. Dentro daquilo que cada clube pode atingir. Tem muito isso também. Contratar jogadores que não têm qualidade. O Flamengo já contratou muitos. Não eram nove, o Flamengo já contratou vários jogadores fracos, estrangeiros. Vários. Como é o nome daquele lateral direito, meu, equatoriano? Rivera. 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 Peralta. Peralta. Erazo. Rivera. Vários jogadores. Vários. Vários. Colasse. Ninguém jogou. 10 minutos da estreia dele foi expulso. Contra o Vasco, se não me engano. Pois é. Então, acho que o perigo é esse. É contratar jogador. No caso do Flamengo, já está no controle de qualidade mais alto. Mas outros clubes podem, de fato, contratar jogadores fracos em quantidade maior. E muita gente ficou especulando que essa mudança beneficia ao Flamengo. Os times que mais tem estrangeiros são São Paulo e o Inter. Eu acho, não sei, eu vou pedir a opinião do André se ele gostou da mudança. São Paulo e Inter. São Paulo e Inter, eu não sei se tem mais um clube, mas não é o Flamengo. Eu até, vou perguntar ao André, mas eu vou até fazer uma observação. Eu aprovo, eu gostei muito dessa mudança, porque eu acho que é bom para o Campeonato Brasileiro. E aí não é bom para o Flamengo, eu acho que é bom para os concorrentes do Flamengo. Porque se fosse, por exemplo, limite de três estrangeiros, o Flamengo provavelmente contrataria os destaques, muito mais destaques dos times do Brasileirão, porque tem uma condição financeira melhor. Você abrindo para mais estrangeiros, você faz times que têm o menor poder financeiro, buscar jogadores na América do Sul. É uma outra alternativa. E deixar o time tão fortalecido para disputar, tentar disputar de igual para igual com os clubes de maior investimento. Pelo menos essa é a minha visão, André. Eu não sei se você aprova aí o que você achou. Eu acho que ia dar liberdade para os clubes fazerem o que bem entenderam, porque lá fora o cara pode escalar 11. Então, a gente já viu o Shakhtar era brincadeira de escalar jogadores. Então, assim, lógico que tem a questão lá do passaporte e tal, da comunidade europeia, enfim, é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa esse espaço no regulamento, dá liberdade para o clube. Agora, o que o clube vai fazer? Quando se fala isso, não se está defendendo a ideia de que todo mundo vai ter 180 jogadores na Série A de estrangeiros. Não é isso que está se defendendo. É a liberdade. Liberdade para o clube ter essa possibilidade de contratar. Não ter uma limitação no regulamento para o clube fazer isso. Se ele optar e tiver dinheiro e resolver fazer esse investimento, beleza. Agora, é o que o Mauro fala, as coisas se... Os times se... As competências sempre se estabelecem no futebol. Então, se o clube tiver com uma geração boa de jovens da base, vai investir em gringo para quê? Né? Então, enfim, eu acho isso natural, acho saudável. A única coisa, realmente, de toda essa história que eu questiono e que eu bato muito nessa tecla é esse absurdo de data FIFA, cara. A gente tem que conviver com esse tipo de situação. E o mais bizarro, quer dizer, quem é que... Qual o campeonato que vive um cenário mais próximo do ideal, com um calendário... pelo menos esse ano está sendo assim, estadual. Olha o Flamengo aí, cara, jogando uma vez por semana. Uma vez por semana no estadual, podendo fazer uma preparação e tal. Aí, quando vai jogar o que é realmente importante, aí é essa coisa atropelada, desesperada, de jogo de três em três dias, jogadores tudo, tudo estourando, machucado e tal. Quer dizer, então o Fla-Flu de domingo, os dois times completos e tal, vai ser um baita espetáculo. Um campeonato menos importante. Já seriam duas ou três datas da Copa América, né? Poderiam ter sido encaixadas hoje. Exatamente. Então, assim, tantas possibilidades, encaixar o estadual nas datas FIFA, etc, etc. Aí sim, seria uma justa, a competição menos importante, sendo disputada no momento em que os clubes, os times, não estão completos. mas não. Agora está lá no melhor cenário possível e depois, quando for o filé mignon, a coisa principal, as principais competições, aí é jogador se arrebentando aí de três em três dias. É um absurdo. É. Vou falar rapidinho do Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense aí no próximo sábado. Vou até começar aí, por algumas dúvidas, Mauro. Vou começar até pela nossa enquete, né? O Flamengo tem algumas dúvidas aí para o Fla-Flu, e eu acho que uma delas forte é na lateral esquerda, né? Você que seguiria com o Matias Vinha ou você acha que o Ayrton Lucas vem bem, está com mais ritmo de jogo que o Vinha e você escalaria o Ayrton Lucas, né? O que você acha que o Tite vai fazer também? Eu acho que o Tite vai escalar o Ayrton Lucas por conta da questão que ele sempre fala de meritocracia e tudo mais. O Uruguai acabou de chegar, voltar mais tempo, estava jogando bem, foi para a seleção brasileira, convocado. Então, acho que ele vai manter o Ayrton Lucas, acho. É. André, e você? Eu confesso que, tipo assim, eu estou com o Mauro, eu acho que ele vai manter o Ayrton. Eu iria com o Matias Vinha pensando naquele lado ali do Fluminense com o Arias, que eu acho que é um lado muito forte do Fluminense. Eu acho que o Matias Vinha marca melhor que o Ayrton Lucas, né? Mas, enfim, mas eu também acho que ele vai com o Ayrton. E você? Cara, mas o Ayrton tem jogado muito bem os Fla-Flux. É verdade. Lógico, tirando 4x1, né? É, lógico, tirando 4x1, que todo mundo foi mal ali, mas ele até fez o gol, né? O gol único do Flamengo foi dele. Então, manteria sim. Acho que o Ayrton Lucas tem que estar, nesse momento, tem que estar jogando e o Vinha vai... Você veja, a importância de ter um jogador de nível, de bom nível, é para duas situações. Necessidade, né? O jogador se machuca, está com desgaste, etc, etc, cartão. Ou, o cara não vai bem, ou o time todo não vai bem e o treinador tem a possibilidade de fazer uma mudança na equipe com o jogador de bom nível, né? Agora, você fazer essa transição, até em termos de gestão de elenco, é complicada. Porque o Ayrton estava bem, né? Ficou de fora por opção e tal. Então, acho que é normal o Ayrton Lucas voltar agora e jogar esse jogo. E o Vinha vai esperar um pouco mais ou pode ser até utilizado ao longo do jogo.